Fiz uma casinha branca O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar Quando for dia de festa você veste o seu vestido de arroba Quebro o meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão Vou com o meu pé do riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão Vou com o meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão Vou com o meu pé do riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão Obrigado.